Eu tive pensando a vida, cheguei nesta conclusão Na morte nada se leva, veja que tudo é ilusão Que adianta a sua riqueza, apertada em suas mãos Se não segurar a vida, pra que segurar um tostão? Nossa vida neste mundo, é onda que vai e vem O dinheiro vai e volta, e a vida vai e não vem Mas pra que tanta riqueza, se muita riqueza tem Assim como morre um pobre, morre um rico também Pois veja bem o que digo, e pense a vida primeiro É melhor pobre liberto, do que um rico prisioneiro Cê falo porque conheço, muito se prende ao dinheiro Nega um pedaço de pão, ao seu irmão verdadeiro Você rico vive alegre, seu irmão reclama a sorte Enquanto ele vive fraco, você vai vivendo forte Mas se pensar no que digo, não está ausente do corte Pois a tristeza de tudo, é o pecado e a morte O que há você relacionado com a vida? E aí E aí E aí E aí